O início das aulas na Universidade Federal de Segipe foi marcado por mobilizações dos técnicos administrativos que estão em greve desde o dia 26 do mês passado e de professores e alunos do colégio de aplicação que reivindicam melhorias na estrutura da escola. Os técnicos administrativos bloquearam o acesso ao departamento de administração acadêmica da universidade. Segundo o presidente do Sintufes, poucos avanços foram conquistados no âmbito nacional. A greve segue por tempo indeterminado. A expectativa é que essa greve possa se fortalecer ainda mais, haja vista que nós temos mais de 40 universidades com o trabalho dos técnicos administrativos paralisado. Vamos iniciar as atividades, vamos esperar, vamos esperar que esse processo tome corpo, se desenvolva, se desenrole, esteja um fim para a gente dar com certa normalidade as nossas atividades acadêmicas. Os estudantes temem que o calendário letivo possa ser prejudicado com o atraso de uma semana no início das aulas. Eu acredito que vai atrapalhar um pouco o calendário, mas dependendo da disposição do que eles fizerem para repor, essas aulas perdidas podem ser que não atrapalhem muito. Com certeza vai atrasar porque os servidores ainda vão entrar em greve, já recebemos vários e-mails falando sobre isso e com certeza atrasa. Enquanto os alunos da Universidade Federal de Sergipe retornam às aulas, aqui no Colégio de Aplicação a situação é outra. Falta de infraestrutura e muitas reclamações de pais, professores e alunos, entre elas a questão do calor nas salas. Na única sala onde há ar-condicionado, o aparelho instalado há três anos nunca foi ligado, devido a problemas na fiação elétrica. O calor é muito forte. Isso tem comprometido o rendimento, a qualidade do ensino, a qualidade da produção do aluno. Então o coletivo de pais, professores e alunos faz essa reivindicação. A má qualidade da água também é motivo de queixa dos alunos. Água quente, que tem cheiro e tem cu. É impossível beber água do CODAP. De acordo com o vice-reitor, algumas melhorias já foram feitas. Eles têm toda a razão e nós estamos trabalhando para isso. Só não entendemos a necessidade de fazer greve. Porque acreditamos que na situação que está, vocês podem comprovar, o colégio de aplicação está realmente, razoavelmente, bem tratado.